Hoje nós vamos descobrir quem é que morre primeiro, exatamente, nós temos aqui uma decisão a ser tomada Nós temos uma pessoa com um rifle, porém, ela tem um muro na frente e nós temos alguém com um machado E esse aqui é o jogo, a gente tem que decidir quem é que vai morrer primeiro nessa situação hipotética aqui que estamos vendo Eu acredito que quem vai morrer primeiro é o cara do machado, por quê? Ele vai tacar o machado por cima e o cara vai atirar na parede, você fala, ah, mas vai pegar na parede, não vai acertar Porém, se o jogo for certo e correto, essa arma atravessa umas 20 paredes dessa aqui, tá? Vai atravessar o tiro e pegar no cara, vamos ver se eu tô certo, vamos lá, atirou Ih, maluco, ele realmente é uma parede de aço totalmente maciço, né? Ah, aí também o jogo tá sendo uma roubalheira nisso aqui, tudo bem, não tem problema Vamos lá, nós temos duas pessoas agora, cada uma batendo num galho É óbvio que quem morre primeiro é esse cara aqui, ó, que tá batendo, tá batendo na própria árvore, no próprio galho É um cabeçudo, vamos ver, ele vai quebrar, aquele vai quebrar, esse aqui vai quebrar e ele vai cair e morrer da árvore, óbvio É, burro morre primeiro mesmo, quem é meio burro morre primeiro Ok, acertei e ganhei uma lâmpada dentro da minha cabeça, quando eu errei, não sei se vocês viram, tinha um cocô É como se o meu cérebro fosse feito de cocô Aí, aí não, né? Vambora, vamos mais uma aqui Vamos lá, vamos assistir a história, tem alguém procurando dinheiro e outro procurando coração Quem é que vai morrer primeiro, é isso? Olha, tem uma pessoa indo, procurando, correndo atrás de dinheiro e uma pessoa correndo atrás de coração Vamos colocar quem corre atrás de dinheiro morre mais rápido, vamos ver Será que é a verdade? Eu não sei Vamos ver, não! Ah, não, 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 não Uma pessoa que procura dinheiro, ela não tá procurando amor, é isso? Ah, aí, ó, quer ver? Aí, o que que tem dentro da minha cabeça? Um cocô Eu sou um cocô pro jogo Aí, aí não pode Mais uma então, tá bom, não tem problema Ó, eu tô, tô, tô errando fácil aqui as coisas Olha aí, ele tá, os dois tão apaixonados Vamos ver, ele vai tentar pular É óbvio que ele vai morrer É óbvio que ele vai morrer Ok, mais um tentou pular, morreu Mais um pulou, bateu em cima O outro segurou, caiu Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí veio o cara Olha aí, o cara é um engenheiro, hein? Tá fazendo uma ponte no polybridge ali, vamos ver Veio o outro e jogou uma ponte em cima dele Meu Deus, o que que tá acontecendo nesse jogo? Ó, o cara tentando atravessar Os dois tão tentando atravessar Ok, vamos lá A ponte não aguentou, morreu todo mundo Chegou um cara com um carro cheio de dinheiro Um carro ricaço Ele olhou, se assustou E agora eu tenho que escolher Se ela vai morrer primeiro Ou ele vai morrer primeiro Ele tá tentando passar por aqui, né? Eu acho que ele vai morrer primeiro Vamos ver Olha aí, ele vai tentar pular E falar o quê? Ei, eu tenho dinheiro Meu Deus, não Não Não, gente Não, não O que que é isso? A mulher vai morrer primeiro Não, não Aí, tá vendo? Tá vendo? Olha o que que esses jogos estão explicando Pro pessoal, pra uma criançada Hoje em dia A mulher corre atrás de dinheiro Não, aí não pode Esse jogo é completamente errado Incorreto Meu cérebro não é de cocô Desculpa Meu cérebro não é cocô Ok Eu não sou um cocô Eu tenho um cérebro inteligente Vamos lá Quem vai morrer primeiro Se essa pessoa empurrar a pedra pra baixo? Tá Essa pedra ela vai encostar aqui Depois ela vai Ixi Aí eu tenho que calcular Se a cabeça desse malandro Vai ser acertada no processo Eu acho que vai Eu acho que talvez esse morra primeiro Que a pedra vai vir Eu acho que por ter esse espaço Talvez não vai acertar Eu não sei como calcular isso aqui Eu teria que medir Opa, eu acho que não Ó, aqui vai tá pra baixo Certo? Aí aqui Vai tá olhando pra cima Aqui vai tá olhando pra esse lado aqui Dessa, onde tá a minha seta E pra cá Já vai chegar na cabeça E ainda não chegou no negócio Vai pegar na ele Eu acho que esse cara vai morrer primeiro Mas, ó, mesmo assim Se chegar até aqui Essa pedra deve pesar mais É a mesma coisa que essa Só que essa tá faltando um pedaço Então essa pedra não vai se mexer E não vai esmagar esse cara aqui Então esse aqui passaria por cima Ou vai matar esse primeiro Ou vai matar esse aqui primeiro Eu vou chutar nesse aqui Porque eu acho que isso aqui vai ser acertado Vamos ver Foi, empurrou a pedra Ó, tá vendo? Pum, pum, pum Aí, ó, acertou Tá vendo? E aí, exatamente isso que aconteceu Ainda bem que esse jogo segue física, né? A pedra não afundou E não matou esse outro cara Beleza Ok, maravilha Vamos pro próximo aqui Conseguimos ter um cérebro inteligente Novamente Temos uma pessoa Tem uma historinha aqui Tá vindo um cara de bike Olha aí que beleza Olha só que maravilha E os dois se apaixonaram Ótimo, estão apaixonados Chegou um terceiro, se apaixonou Ela olhou pro cara que tem dinheiro Ela quer dinheiro De novo tá ensinando isso Não, 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 não Não é possível Eu vou falar que eles vão morrer primeiro Por seguir o dinheiro É isso? Então, toda vez que Vai seguir o dinheiro Bora, segue o dinheiro E... Será? Será? O dinheiro mata É isso que eu vou colocar A ponte vai quebrar O carro não Não, o carro foi embora O carro vai vir atropelar o cara Não é possível O cara vai se jogar na ponte E ele vai ser o primeiro a morrer Não Ok, o que ele vai fazer? Ah, ele ficou bravo Ele pegou a ponte Ele vai se jogar na ponte Não, ele jogou a ponte fora Meu Deus, veio outro carro Minha nossa senhora O que que tá acontecendo? O que é que está acontecendo? Esse jogo tá me ensinando Eu acertei ainda Mas não da forma Que eu tava imaginando Caraca, o cara assassinou os dois Foi um crime passional, então Tá, vamos pro próximo, vai Ok, a historinha Vamos ver Tem o cara com um machado no banheiro Pronto pra cortar a própria perna E tem um esqueleto Quem é que vai morrer primeiro? Eu acho que vai morrer primeiro O cara de susto, embaixo Será que eu tô errado? É um esqueleto, gente Vamos ver Vai abrir a porta O de cima morreu O esqueleto não fez nada Meu Deus, por que aquele cara Tá matando o cara de cima? A gente tem um... Sei lá, um serial killer? O que que é isso? Tá bom De novo, cérebro de cocô Pra mim Tá bom Vamos pro próximo Ok Ó, vamos ver agora, hein O cara vai atirar Será que antes dele cair? Eu acho que sim Ele vai morrer antes Ele vai... Ele vai... Não, ele vai atirar antes Ele vai atirar antes e depois cair Vamos ver Atira Eita Ah, não, velho Sério, esse jogo não faz sentido algum Não faz sentido algum isso aqui Como assim, mano? O cara não conseguiu atirar? Não, não faz sentido algum isso aqui Ou o meu cérebro talvez não faz sentido Vamos ver Mais uma história aqui Cara com uma bola e um cara com uma cadeira Jogaram Bateu Ok, a cadeira é mais pesada Matou o cara É isso Agora vai vir um cara com uma faca Contra uma cadeira Vamos lá Tacou Bateu a faca Cortou a cadeira Tá, ele tá me ensinando A lógica do jogo Vamos lá Tem um cara com uma bala Quer dizer, com uma arma, né? E o cara com uma faca Quem morre primeiro? O cara da faca Ele vai tomar um tiro Ele vai tomar um tiro Óbvio Vamos ver? Foi Não, eles vão tacar as coisas Ah, não Não faz sentido O cara com uma arma Ele vai tacar por quê? É óbvio E ainda assim, desculpa Essa faca é feita de titânio Só pode A faca é feita de titânio Não é possível isso, cara Eu de novo errei Vambora Ok, tá vindo um cara correndo Bateu Matou Ok, sentou a porrada Tá vindo um cara com machado O cara do machado ganhou Ok Então é a força da arma Tá vindo um cara com uma arma Vai atirar Atirou, matou Atirou, matou Ninguém mata o cara da metralhadora Ok Tem um outro cara um pouco melhor ali Vamos ver Começar Quem vai morrer primeiro? Esse cara aqui Vamos lá Sobe ali e atira Ok Ele não tá conseguindo atirar Não tá conseguindo O outro vai chegar lá E vai dar um tiro nele Boa É isso Muito bom Vamos lá Tão atirando de novo Meu Deus do céu É um massacre É um massacre São zumbis Vamos ver Meu Deus Essa arma é muito forte Essa arma aqui é muito forte Matou uma galera Ok Vamos contar que são zumbis Senão o YouTube vai me desmonetizar Boa Acertei Eu tenho cérebro de lâmpada Tudo bem Não tem problema Vamos de novo aqui As pedras estão caindo Olha aí Um sistema de polias Vamos ver Os caras vão cortar a corda Nossa Ok Quem morre primeiro É óbvio que vai ser É óbvio que vai ser esse cara aqui Vai ser esse cara aqui Vai cair a pedra na cabeça dele Vai cair a pedra na cabeça dele Certo Vamos ver Esse aqui era um tutorial só Pelo visto Tranquilo Vamos lá Estamos no cinema Ok Assistindo um filme Chegou um casal E o que vai acontecer com esse casal Começaram a se beijar E aí o cara tá de olho Ah não Ele se afastou Tá bom Se afastou E ele tá tipo com um cara de troll Chorando sozinho Ele tá sozinho Forever alone Ok Chegou uma outra pessoa Vai sentar do lado dele? Não Sentou no meio Ele vai vir pro lado Sim Olha Estão se apaixonando Vamos ver Chegou um terceiro Meu Deus do céu Ele vai sentar no meio dos dois Ok A minha intuição é que o do meio vai morrer Não Eles se apaixonaram também Meu Deus Ok Ele ficou bravo E agora O que vai acontecer? Esse cara vai morrer primeiro Meu Deus Ou esse ou esses Não é possível Ah Eu vou colocar aqui Esse cara aqui Vamos ver Meu Deus O cara pegou a cadeira Ele vai voltar e dar uma cadeirada Nossa senhora O que é isso gente? Não façam isso na vida real É sério Não façam isso Não é certo Não importa quem te deixou Não é certo Vamos lá Ok Eu tô com um combo de três Vamos ver se eu consigo a cinco Combo de cinco Vamos lá E agora hein Tem um O que é aquilo? Um tanque de guerra? Vamos ver Tem dois bancos Tá vindo de novo agora Ih maluco Olha lá Tá vindo aqui o casal Começou a se beijar O outro olhou E decidiu se afastar Tá bom A gente tá aprendendo com a história aqui Ok Veio um outro casal O outro tá forever alone de novo ali Começaram a se beijar Ele tá tipo Pô gente Agora eu tô nervoso Minha nossa senhora Quem é que vai morrer primeiro? Eu vou colocar que é o cara que tá nervoso É o cara que tá nervoso Vamos ver Ele correu Ele vai Ah não Não Ele vai pegar o negócio de passar por cima? O carro? Não Não faz isso cara Não Não Meu Deus Que terror Que terror Ok Novamente resposta incorreta Também o jogo não faz sentido algum Quem é que é matar alguém por conta de ser forever alone? Ah não Vamos lá Outra história Tem um cara aqui apaixonado A menina tá apaixonada Olha aí Ele realmente tá apaixonado Vai começar a subir Começou Subiu Caiu Morreu Veio o cara com um salto com vara Se jogou na parede Uma vara maior Foi Não conseguiu chegar Morreu de novo Vai vir um malandro E subiu com a ajuda da outra vara E quebrou a vara Morreu também Vem um outro cara O que vai acontecer? Ele vai colocar uma pedra Ele vai jogar uma pedra pra cima Tá bom Jogou a pedra Quem é que vai morrer? Esse cara vai morrer Certeza Ninguém vai sobreviver assim Sério Vai cair aqui ó Morto Veio o cara pulou com a bike Minha nossa Veio o cara pulou com o carro Olha uma vara maior Veio uma vara maior Fez uma escadinha Vai aguentar hein Tô achando que vai aguentar Tô achando que vai aguentar Chegou? Chegou Muito bom Ó Se apaixonaram E agora Quando é que eu vou escolher? Quem vai morrer mais rápido? Eu acho que vai ser o homem Porque o homem geralmente acaba se matando Você vê quantos homens morreram Meu Deus Tá com uma pedra Matou o cara A menina ficou triste E agora ele tá apaixonado Mas a menina tá triste Quem é que vai morrer primeiro? Vai morrer o cara Porque a menina Ela vai se vingar dele Ela vai se vingar Ela tá nervosa Ela tá nervosa Ele não tá vendo Olha lá Dá um beijinho aqui meu amor Você quer um beijinho? Toma esse beijinho na sua cara Morreu Acertei Pela primeira vez Tô entrando na mente do jogo Tô começando a ter a mente psicopata Tá bom Vambora Tô começando a acertar aqui Vamos lá Nós temos alguém no banheiro E alguém super apertado Eu pelo amor de Deus Eu preciso cagar Ok? O outro fala Eu vou ficar aqui Tá dando zoeira aqui com ele E o cara tá nervosão Quem é que vai morrer primeiro? Eu acho que vai morrer O cara que tá dentro do banheiro aqui Tô falando sério Vai morrer o cara que tá dentro do toalete O outro cara vai ficar bravo Falar É? Pode deixar então meu filho Pode deixar A não ser que o outro exploda Porque o Sei lá Tá com tanto cocô Que vai segurar e explodir Vamos ver Meu Deus Exatamente isso que aconteceu Ele explodiu Mas tinha um bagulho de escape E pegou e derrubou a cabine Imagina o que ele não ia fazer Se estivesse lá dentro Vambora Mais um level aqui Já tô no level 16 gente Vamos ver Olha aí Tá rolando uma luta O cara é maior Bateu e matou Quando o cara é maior Bateu e matou Perfeito Olha aí O cara é maior Quem vai morrer primeiro É óbvio que é o menor Se eu entendi certo É o menor Vambora Foi Vamos ver Bateu e matou É isso Fácil Esse aqui foi fácil gente Esse aqui foi seguir a lógica Quem vai morrer primeiro Se a pessoa empurrar a pedra pra baixo Vixi Maria Eu acho que essa pedra passa Ela perde força E mata esse cara Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que essa pedra vai vir aqui Passar por aqui Perder a força E descer e matar esse cara Porque ela vai atolar aqui Vamos ver Jogou a pedra Por favor Esteja certo Bateu Boa Perdeu a força Não Não Matou o cara ali Aí tá vendo Não faz sentido algum A pedra parecia que não cabia De repente ela encaixou Dentro do negócio Tá bom Vamos lá O carro vai vir aqui Quem é que vai morrer primeiro Eu acho que vai morrer o de trás Vamos lá A não ser que ele perca tanta força Que ele não consegue É isso que aconteceu Não é possível Esse jogo é muito difícil mano Quem é que vai morrer primeiro É óbvio que esse cara Ele vai soltar a pedra A não ser que ele simplesmente Se jogue do precipício Vamos ver Não ele apontou pra cima What? Ele apontou pra cima E não é Não Esse jogo tá quebrando com a minha cabeça Quem vai morrer primeiro Se essa pessoa empurrar A pedra pra baixo Ah meu Deus Eu realmente não sei Mas eu acho Que a pedra vai bater aqui ó E matar esse cara Será que ela vai bater aqui E correr pra cá Se ela correr pra cá Ela sobe e mata esse cara Esmagado Eu acho que sim Vamos tentar isso aqui Eu acho que é difícil Vamos ver Foi Caiu a pedra Errei já Errei Não Não Ah E matou o cara ali Com uma pedrada Ok Não tem problema Tá bom Tá bom Errei 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 Não podia errar mais Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem mais Eu continuo Esse jogo é bem interessante Eu gostei Tá bom Lembra de deixar seu like aqui E eu acho que esse vídeo Tá indo no ano novo Eu acho Eu não sei Eu tô gravando um monte antes aqui Então muito obrigado gente Por esse ano aqui Realmente foi muito incrível Eu realmente espero Que você tenha um ano incrível Ano que vem Porque eu só quero que Todo mundo que me assista Seja pago Por tudo que vocês fizeram por mim Sério Vocês são incríveis Muito obrigado de verdade Eu sou uma pessoa muito feliz E é tudo graças a vocês Eu amo fazer o que eu faço E isso não tem preço Muito obrigado de verdade Tá bom Beijo pra todo mundo E a gente se vê no ano que vem Tchau 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 Tchau